No vídeo de hoje, carros vão ser destruídos pelo Tchô Tchô Charles e pelo A do Alphabet Lords. Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais React, hoje de B&G Drive. Estalecendo essa caminhonete com rodas totalmente, mano. O que é essas rodas gigantescas aí? Acelerou, vai pular a rampa e dá de cara com o Tchô Tchô Charles, o trem de terror. Primeiro carro, essa caminhonete aí com rodas modificadas já foi totalmente destruído. Próximo carro, um carro esportivo sendo guiado por um astronauta e como passageiro, um carinha de testes. Vamos ver se ele vai bater no Tchô Tchô Charles ou se ele vai conseguir passar e encontrar os outros personagens. Rebentou tudo nas garras de aranha do Tchô Tchô Charles. Vocês já repararam? O Tchô Tchô Charles é tipo um trem, um corpo de aranha. É uma aranha, né? Um escorpião, uma formiga, é um trem corpo de aranha. Vamos lá, caminhonete, rosona, passou pelos bichinhos, acelerou. Mano, passa, bora passar do Tchô Tchô Charles porque eu quero ver os outros personagens que tem depois. Acelerou, desviou um pouquinho, vamos passar. Acelerou, conseguiu passar, passou até longe demais. Temos o Huggy Hug, temos algumas rampas. Um Shark, um Tubarão. O CJ lá do GTA. Coloca, mano, conseguiu fazer um loop? Que legal. Ou temos o palhaço, ou ele fez um loop e se arrebentou tudo e não conseguiu fazer o segundo loop. Ó, tem um jacaré, tem umas bolas flutuantes, tem o cocô e tem o sol, né? Só não conheço aquelas bolatinhas ali. Se vocês conhecem, comente nos comentários porque agora começou os carros bizarros. É um carro do filme Carros, totalmente modificado com rodas gigantescas. Acelerou e vamos dar bem na boca do Tchô Tchô Charles. Foi com tudo. Nossa! Na aranha, nas patas de aranha, né? Nas perninhas das aranhas. E agora esse carro tunadão? Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar com vídeos de B&G Drive. Porque o carro tunado deu direto do Tchô Tchô Charles, velho. Ó, e pegou fogo, hein? Esse sim, morreu inteiro. Vamos ver. Na boca, nas perninhas. Na boca. Acelerou e deu. Nossa! Ficou bem naquele negócio que solta fumaça, que faz... Pum, pum. Caraca, olha o avatar. Agora o mais esperado. Busão. Busão com rodas gigantescas de escolar. Não tem nenhum aluno dentro, graças a Deus. E sendo guiado por um astronauta doidão. Astronauta mirou e deu na cara do Tchô Tchô. E tá muito lento. Acelera, mano. Mas agora que você foi muito lento, vai passar por baixo. Que? Rancou toda a carcaça? Olha que massa. Mano, primeira vez que eu vejo isso. Rancou toda a carcaça do ônibus e sobrou só as rodas. Essa foi a mitagem. Desse jeito, eu nunca tinha visto. Mas agora, o Monster Truck adulterado com cara de zumbi, rodas gigantes, vai com tudo. E vai pra ser totalmente destruído. Ou talvez destruir o Tchô Tchô. Mas destruir o Tchô Tchô não vai dar certo, mano. Foi com tudo e deu bem. Foi e deu com tudo na cara do Tchô Tchô. Em câmera lenta. Mano, foi a melhor até agora, velho. Direto, bem na cara, bem na boca do Tchô Tchô. Bora pra próxima rampa e pro próximo personagem. Começando aqui, a rampa do alfabet lore. Mano, olha quem temos lá. A letra A. E será que alguém vai conseguir destruir a letra A? Provavelmente não. Olha que cara de puto que ele tem, mano. Olha que tem o Tchô Tchô. O Tchô Tchô foi adicionado pequenininho no final desse mapa. Então, ele era o chefão naquele mapa. Agora ele foi adicionado como secundário nesse mapa. O primeiro carro não fez nada, mano. Vamos ver o carro da polícia. Passou pelos bichinhos, que eu esqueci o nome. Se você sabe o nome daquele bichinho, comente aqui embaixo. Temos dois avatares de teste. Ligou a sirene e acelerou. Polícia, passou de lado. Olha o zoinho dele, mano. Que letra incrível de esquisita. Olha, ele vai pular. Olha que legal. Nossa, vai dar na areia. Passou por todos os personagens e terminou vivo, hein? Caraca. Polícia mitou, mano. Mas tinha que ter acertado na cara do Alphabet Lore. Será que essa caminhonete verdona vai dar conta? Vamos, caminhonete. Acelerou. Vai bem no meio. Bem na boca. Bem nos dentes. No olho. Passou o olho, mas parou. Olha isso. Travou na letra A. Nossa, olha o tamanho dos monstros. Ele tranca ali. Acelera, mano. Com turbo. Com turbo pra se esborrachar tudo na letra A. Acelera. Passou. Passou. Nossa. Caraca. Mano, as estruturas aqui do B&G Drive são invencíveis, né? Não tem como destruir. Não é igual lá no Teardown que você bate e destrói. Aqui a única coisa que se destrói é o carro, mano. Mas as destruições são incríveis e vale muito a pena assistir, cara. É muito legal. Acelerou no olho. Pegou de lado. Nossa. Mas tem que acertar bem, mano. Vocês estão ruins, hein? Nossa. Na boca do jacaré e parou do lado do Tchuchu. Vamos, Mustangão. Mustangão sendo controlado por um super avatar. Vamos lá, mano. Vamos ver se vai ser ele que vai acertar. Cara, ele tá querendo acertar lá no Tchuchu Charles, eu tô achando, mano. E vai conseguir. Parou nas perninhas de aranha do Tchuchu. E olha o seguinte, ó. A gente já tá no lado do Alphabet Lore, mas a palavra secreta vai ser Tchuchu Aranha. Tchuchu Aranha é a palavra secreta porque, mano, o Tchuchu Charles é o trem aranha. Tchuchu Aranha. Acelerou e vai estar de lado de novo, mano. O cara tá querendo acertar lá no Tchuchu e tá largando a mão do Alphabet Lore. Ó, que realmente o Tchuchu é muito mais massa, né, cara? Vamos falar a verdade. Mas agora, eu acho que com esse Monster Truck do Egito... Caraca, que Monster Truck massa, hein? Ele vai querer acertar no Alphabet A, cara. Bem no meinho, mirou e vai com tudo na boca da letra A. Perfeito. Pulo perfeito. Deu certinho. Era isso que a gente queria, cara. E agora, o último carro. Um busão de hotel. Isso eu nunca vi, cara. Vamos ver se ele vai acertar na letra A. Acelerou. Mirou. E foi. E errou. Por quê? Por que eles estão mirando no Tchuchu? Agora saiu. Vai fazer a rampa. Fez a rampa com o Super Busão. E falhou no meio. Caiu na água. Destruído. Ih, mudou a rampa. Mudou a rampa. Saímos do carinha da letra A do Alphabet Lore. Estamos aqui. Olha essa rampa. Nossa, tem o Patrick, o A do Alphabet Lore. Tem os Minions. Caraca, olha esse Patrick. Que maneiro, mano. Caraca, esse mapa é mais legal que o outro. Olha o Patrick com essa bocona aberta. Caraca, o do Patrick é massa demais. O Patrick vai ganhar do Tchuchu e do Alphabet Lore. Muito massa esse mapa. Caiu no deserto. Próximo desafiante. Busão escolar com três avatares de teste. E tá diferente, mano. Será que ele é radioativo? Passa pela menininha do Round 6. Acelerou. Vamos tentar dar na boca do Patrick? Vai precisar acelerar, né, cara? Pra dar na boca do Patrick. Assim vai dar na boca do Patrick. Que isso, cara? Que isso, mano? Que isso, busão? E agora, será que esse Monster Truck bizarrão vai conseguir ir na boca do Patrick? Eu quero velocidade. Velocidade. Mirou e vai bem na boca dele. Velocidade ele tem. Acelerou. Passou. Que isso, cara? Olha isso. Um Minion, uma bola, um tubarão, aquele bicho verdão que eu esqueci o nome. Gostei tanto do Patrick que voltei em outro mapa que tem o Patrick, cara. Com a boca aberta que eu achei muito massa. E nós vamos tentar dar de cara na boca dele. Lembrando que é um vídeo react. Bora lá. O link do vídeo real sempre tá na descrição. E deu direto na boca, mano. Caraca de primeiro, hein? Nossa, eu quero ver aquele busão direto na boca do Patrick. Esse carro aí não vai conseguir não, mano. Muito leitão. Mas o busão é capaz de conseguir, cara. Vamos lá. Eu quero ver o busão. Foi com tudo. Passou. Vai passar. Vai passar pelos Minions em cima da bolota. Vai chegar no final. Legal. E vai chegar no super tubarão e prender... Mano, bitou. Esse eu acho que é o melhor resultado. Chegar no final e prender na boca do tubarão é o resultado mais difícil de todos. Camionete acelerou. Vai dar na boca também. Nossa, por pouco. Podia andar no umbigo e entrar dentro do umbigo do Patrick, cara? Ia ser mais mitagem ainda. É, bitou. Foi legal. Essa daí foi legal. Agora, o mais aguardado de todos, cara. O busão lotado de avatares de teste. Mano, esse eu quero ver. Não me decepciona, por favor. Mano, acelerou. Vai passar o Patrick. Mano, vai voar todo mundo, cara. Voou todo mundo e se destruiu inteiro. Caraca, velho. Olha isso que legal. Um carro de show de mágica, parece. Legal, mano. Vamos ver. Acelerou. Na boca. Hum, caiu. No pé. E foi na boca. Nossa. Imagina, bate no pé e entra na boca. Daí ia ser mais massa ainda, mano. E vai que parar do lado da bolota Minion. Monster Truck do Scooby-Doo, cara. Vamos lá, Scooby-Doo. Foi lá, pulou. Vai desviar do Patrick. Eu acho que vai chegar lá no Tubarão. Ih, não deu tempo. Se destruiu antes, cara. Que isso, hein? Se destruiu antes. E agora, o último Monster Truck. Olha, olha. Olha o fusão, mano. Esse fusão é demais. E agora, o último Monster Truck. Galera, se você gostou deste vídeo maneirão de React, bora bater a meta de 2 mil likes. Comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Faça perguntas que o Abut responde todas. Deixe seu comentário no vídeo. Mano, comenta o que você quiser que o Abut vai ver tudo. Cuida a galera pra assistirem. Aquele abraço. Vale. Tchau.